Este é doutor Simão Bacamarte, médico renomado que após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, decide voltar a sua terra natal, Itaguaí, e se dedica ainda mais a sua profissão. Após um tempo na cidade de Bacamarte, se casa com já viúva Dona Evarista, uma mulher por voltas de 25 anos e que não era bonita e nem simpática. O médico acabou a escolhendo por julgá-la capaz de gerar bons filhos, mas ele não acaba tendo nenhum sequer. Dona Evarista tenta impedir seu marido, mas Dr. Bacamarte paga para ela uma viagem para o Rio. Também insiste em se dedicar aos estudos na área de psiquiatria, além de construir na cidade um manicômio chamado Casa Verde. Ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo trabalho, e em pouco tempo o local fica cheio. No começo, os internos são realmente casos de loucura e a internação é aceita pela sociedade. Mas em certo momento, Dr. Bacamarte passa a enxergar loucura em todos e a internar pessoas que causam espanto. A primeira delas é o Costa, homem que perde toda sua herança emprestando dinheiro para os outros, mas não consegue cobrar seus devedores. Dr. Bacamarte não parou por aí. Outras tantas pessoas consideradas normais foram internadas, deixando a população da cidade alarmada. Dona Evarista volta para Itaguaí, e a população vê nela a solução para as inesperadas internações feitas pelo anelista. Porém, mesmo após ela restaurar a cidade, Dr. Bacamarte continua agindo da mesma forma. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso, e o barbeiro Porfírio, que há muito tempo almeja ingressar na carreira política, resolve armar um protesto. Chegaram à casa de Bacamarte gritando pela sua morte, porém eles simplesmente ignoram-os. Foram então para a Câmara. No caminho, encontraram as tropas do governo, que logo esta se pôs ao lado do povo. Bacamarte foi derrubado, e o líder da revolta, o barbeiro Porfírio, foi posto no poder. No entanto, nenhuma ação foi tomada contra a Casa Verde, e mais homens foram encaminhados para lá. Outro barbeiro, João Pina, levanta-se contra e arma uma confusão tão grande que Porfírio também é derrubado. Mas a história se repete, e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuam de forma acelerada, e até que Dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. Porfim, a cidade encontrava-se com 75% da sua população internada na Casa Verde. O alienista, percebendo que sua teoria estava errada, resolve libertar todos os internos e vai refazer a sua teoria. Se a maioria apresentava desvios de personalidade e não segue um padrão, então Louco é quem mantém regularidade nas ações e possui firmeza de caráter. O Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade, porém, mais uma vez existem falhas em sua teoria. Assim, manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista conclui ser o único anormal e decide trancar-se sozinho na Casa Verde, para o resto de sua vida. Tchau! 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 Tchau!